Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson, mais nada, deixa o seu likezinho, seu joinha aqui, você que caiu de paraquedas, entrou no youtube, no google, procurando conteúdo do Warframe, se inscreve no sininho, que a gente tem vídeo todo dia, hoje vou mostrar como pegar um item interessante, que vai gostar, sabe o que a gente vai formar hoje? Vou colocar necros, por que é interessante usar o necros gente? Necros Prime, eu tenho o Prime, mas não vou usar o Prime nessa conta, só o normal, tá vendo assim, o normal, o que a gente tem aqui no normal, é o BP, tá por enquanto, e o sistema, tá gente, essa parte aqui é Prime, tá vendo, eu não vou montar o Prime, eu quero montar o normal, então por enquanto eu tenho no necros o BP dele e o sistema, tá, vou mostrar onde dropar as outras partes, gente, não montei ainda, né, vamos lá, é o seguinte, você vai vir aqui, gente, no mercado, e você vai comprar o, a parte dele do BP, a gente chama o BP, né, que é o blueprint, isso aqui, ó, tá vendo, necros, ó, nossa, ele custa 100 mil de crédito, tá, é um pouquinho mais caro, tá, mas o que que é legal do necros, é, é, ele vai usar o corpo dos inimigos como seus aliados, tá, e além de tudo, e é legal, é bonitinho, e você tem um farmar, tipo assim, você matou um mob, e ele cai algum item, ele tem a chance de dobrar o que ele vai cair, então a gente vai montar uma build aí depois pra frente, do Baby Frame, pra você conhecer um pouquinho como farmar, beleza, e aqui tem um Baby Frame 40, nossa, sério mesmo isso, deixa eu até olhar aqui, se é o 40, gente, tá, Baby Frame 40, gente, quem diria, hein, já tá no episódio 40, então vamos lá, tô com mais três amigos lá, que participaram do vídeo anterior, tá, então a gente vai montar aqui a parte aqui, vou lá descer lá no Discord e falar com eles de novo aqui, ó, temos aqui, bom, tem, alô, Bruno, Enzo e Prime de novo, beleza, ó, a gente vai fazer um assassinato aqui, a gente vai dropar o necros, o necros, tá, não, o necros Prime, o necros, tá, a chave do necros, vou mostrar um resumo pro pessoal aqui, ó, você vai vir aqui no mercado e escrever assim, ó, Derelict, beleza, você vai fazer essa chave aqui, ó, de assassinato, defesa móvel, captura, aqui, ó, tá vendo, assassinato, tá, também que você vai precisar aqui, ó, não tem, tá vendo, ó, de coordenadas, nave, elefantes, onde você vai conseguir mais isso daqui, fazendo sobrevivência, faz sobrevivência, que vai pegando por um cara sobrevivência, vai vir um ou dois desse aqui, tá, gente, aí você consegue farmar cinco, pra poder entrar lá e matar o elefante lá, elefante, né, tá, diacho lá, deixa eu ver quantas chaves que eu tenho aqui, você tem também, né, o Prime? Ah, tenho sim, tá, deixa eu ver aqui, qual chave que eu tenho dele, e é o que acontece, gente, tá vendo que eu tenho aqui uma chave de assassinato, ó, eu tenho uma, né, o que a gente faz? Só uma pessoa coloca a chave e arrasta o pessoal, né, então eu vou levar o Bruno, vou levar também o Enzo, pra lá, e o Prime tem uma chave, depois ele colocar novamente lá, tá, então aqui, ó, gente, ó, vendo aqui, ó, derelict, tá vendo, vamos fazer aqui, ó, cadê, aqui, ó, tá vendo, assassinato, ó, elefantes, assassinato, vou clicar ok, só se dá ok vocês, vocês três, e assim, aqui, você é bom se tá com uma arma, é, boa, né, tanto assim, o que eu indiquei aqui, tanto pro Prime e pro Bruno, eles estão usando a Celtra, porque vai ser muito mais rápido e fácil matar lá, porque assim, o bicho lá, ele tem três cabeças, né, separadas, na verdade, tá assim, cada cabeça vai estar no lugar, você vai matar, dar um tiro ao quando ele, eu vou mostrar depois, assim, um abre o leque, o outro abre a boca, o outro usa um machado lá, e tem uns pontos estratégicos pra você matar ele, tá, gente, o legal aqui é o seguinte, a gente economiza a bala, né, só ir lá, mesmo, aonde ele tá escondido, aqui o mapa tudo arrebentado, ele tá correndo uma árvore aqui, vamos lá, e aqui é o mapa do Orokin, né, da lua, tudo arrebentado, vamos lá, lembrando que é bom ter status de viral, né, Ah, é verdade, né, um viral é bom, né, uma arma com viral, você pode montar uma, uma, um cubico, que você usa bastante, né, que é legal também usar, uma, uma sniper, na verdade, né, que tem um ponto X pra você matar nele, vai fazer a aranha, não? Ah, eu tô gravando o vídeo, Alexandre, daqui a pouco você entra aqui, tá, ó, eu tô gravando pro YouTube, Alexandre, aí você entra aqui, beleza, ó, desse ponto aqui, gente, o que a gente vai fazer, ó, é o Alexandre invadindo a live, a vídeo dos outros, ó, espera eles virem aqui, o que vai acontecer, gente, mais ou menos aqui, ó, vai nascer um bicho aqui embaixo desse buraco aqui, nesse lugar, ó, também vai nascer outro bicho aqui também, né, então a gente vai tirando os pontos estratégicos deles, tá, é só, falta só quem chegar aqui, o Bruno, aqui, ó, ponto, esse ponto aqui, ó, vocês nunca mataram isso aqui, né, vocês, o Bruno e o, eu também, não, né, nem o Enzo, aqui, ó, vai fechar essa sala aqui, tá, aí vai sair os bichos de baixo aqui, ó, aí, beleza, ó, então o que aconteceu agora, ó, tá vendo que nasceu uma cabeça ali, essa cabeça vai abrir a boca, você vai tirar essa boca dela, tá, o outro, cadê, vamos lá, vou pegar minha salta aqui, ó, então, esse aqui, ó, esse vai, abriu a boca, atira a boca dele, tá vendo, eu acho que já foi, um outro aqui, abriu o leque, ó, abriu o leque, ó, ele abria o leque, dando baixo do pressurso dele, ali, ó, tá, não foi, agora tem um outro, que tem uma chata, esse aqui, ó, esse aqui é um pouquinho mais chatinho, gente, vai bater na cara dele, assim, mais ou menos, ele aqui, na boca ali, ó, cadê, e assim vai, um é na boca, ó, já morreu, cadê o outro ali, foi os três? Foi os três, cara, é que as armas tão meio, as armas tão meio bugadas, né, tão meio forte, aqui, ó, esse aqui, ó, abriu a boca de novo, anima o peito dele, tá vendo, show, e bom que caísse a Loroquim, né, e caiu uma parte também do, ó, você viu, caiu um mod que eu não tinha, viu, aqui, ó, quer esse mod aqui, ó, 10% de dano durante o sangramento, ah, mas aqui também, meio inútil, cadê a outra parte dele, tá, agora, o que que vai acontecer, gente, ele vai se juntar, tá vendo, ó, e é o mesmo esqueminha, né, agora ele vai levantar aqui, porque ele tava embaixo lá, mostrando a cabeça dele, tá vendo, aqui, ó, a gente vê ele de cima, ó, pera, deixa eu voltar a tela, tá vendo, agora a gente vai matar ele, porque ele tava só, uma coisa, ali na cabeça dele, já foi, lógico, toma uma arma forte, né, vai abrir o, o leque, perto dele, ó, foi, é rápido demais, né, e aqui vai abrir a boca dele, aqui, e vai lá, não precisa ter uma arma muito forte, tá, a peste, foi, tá, e aqui tem a chance de derrubar, a partir do necro, né, então, vambora aqui, ó, vamos ver qual parte vem, e vai ter que fazer isso aqui, até conseguir, né, prime, todas as partes, né, claro, aí, se caso não tiver, buscar o negócio, pra brincar, né, e a gente, vai responder a nada, lefante, e tem que dropar também, nano spawn, essa coisinha, eu vou, eu vou fazer, vai continuar o vídeo aqui, quando a gente está aí aqui, eu vou fazer uma, vou fazer uma continuação, pra pessoal saber aonde que dropa bastante, nano spawn, tá, gente, aí vocês ficam aqui no vídeo, viu, o Enzo, o Prime, e o Bruno, aqui Bruno, vem Bruno, cadê Bruno, tá fazendo o que Bruno, café, aqui ó, aqui ó, oi, vem, vem é Bruno, vem é Bruno, deixa eu ver, Bruno foi tomar café, o Alexandre invadiu, invadiu o vídeo, ele está esperando você, Bruno, pode só tu, cadê o Bruno, a porta eu não quero abrir aqui não, vem é Bruno, vou pelo outro lado, é acho que o Bruno, você vai ficar sozinho aí Bruno, tem um elevador, vem cá gente, vou empurrar aqui para o Bruno, vamos pegar a mãozinha do Bruno, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem já vem, já vem, vem Bruno, está indo para o outro lado, ó Bruno, vou colocar no chão aqui, o ponto, ponto G, Bruno, segue o fluxo, Bruno, segue o fluxo, segue o fluxo, Bruno, pronto, você achou? já achei, ah, cadê Bruno, você achou Bruno, olha lá, vou lá, não venha, vamos ver qual a parte do, eu dropo aqui, e o drop é igual, tá gente, quem pegar aqui, torcei que vem o sistema, qual que foi o, eu ganhei o, o sistema, qual que é o mais difícil, o Prime, você pegou todos já? não, não peguei todos, o mais difícil, eu acho, a parte mais difícil, vamos fazer mais uma vez aqui? para, eu tenho mais uma, é, uma, chave, você tem mais uma chave, né, então assim, gente, como eu só tenho uma chave, oi? eu também tenho chave, eu também tenho chave, dessa aqui? tem, poxa, então, mas tem que ser, Derelict, assassinato, elefantes, aham, tem um, tem um todo isso, ah, então coloca aí, assassinato então, elefantes, peraí, vamos ver aí, porque do Necros, ah, eu falto um neurovisor, para eu completar o meu, ó, Necros, assassinato, é, assassinato, Necros, é, falta agora, eu tenho aqui, ué, Necrosistema, ver o mesmo, eu também, é, Oroquim, Derelict, assassinato, é, e ver os dois, eu pego o chassi, e o neurovisor, ver os dois, é o único, que tá bloqueado, mas eu tenho a chave, mas tá bloqueado, ué, vou botar essa, põe lá então, põe o, deixa eu, só apertar play, vocês aí, aceitar, aí, no finalzinho, eu vou mostrar para o pessoal, aqui, a Celta, ela tá, né, quanto tempo você tá jogando, o Bruno, quanto tempo você tá jogando, quanto tempo você tá jogando, Bruno, uma semana e pouca, e você, Enzo, quanto tempo você tá jogando, eu vou olhar aqui agora, mais ou menos, mais ou menos, 200 horas, caramba, que tipo, nessa cor, cadê, vamo lá, falta o Bruno, vem aí, Bruno, eu tô aqui já, eu tô aqui, quem ficou lá atrás, o Enzo, o Enzo, vamo lá, Enzo, ou ele tá cruzado, não, ele foi, ele foi olhar lá, o tempo lá, o tempo lá, aqui também tem uma coisa bacana, ixi, quem que veio aqui, é o Hugo, o, tem alguém, o Juggernaut, tá brabo, o Juggernaut, o Juggernaut, você ficou, cutucando os bichinhos dele, viu, Bruno, ok, ele matou o bichinho dele, é, matou o bichinho dele, vai vir aí, é, 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 a mesma coisa, chegar aqui dentro, esperar o, o bichinho dele, cheguei, ó, você tá marrado, ó, é, tá ganhando, o LAT, o LAT, é, esse aqui não tem muito, esse aqui, assim, como a arma tá forte, e aí só mesmo, vou recarregar aqui, que eu mato ele de primeira, pra ele não ficar, foi a cabeça, foi, uma piabada, nossa, bichinho, essa, o bichinho levantou até fumaça aqui, cadê o outro, vai, vem na minha, fui procurar o outro, me levou também, cadê tu, aqui, foi, eita, foi, chamou o meu outro agora, ele tentou me dar uma forçada ali, rapaz, é, foi os, foi os três? você matou o outro já? matou, né? já, matou, falta um, né? não, eu matei um, ah, aqui, falta ele, esse aqui é o de Gabi o Leckley, pra o que tava muito do baixo dele, o que foi? vixi, eu acabei gastando bala, ok, eu pergunto, pegar munição agora, pra ver se eu acho, é, e agora, quando você faz essa parte aqui, né, você mata individual, depois eles vêm, deixa eu pegar essa aqui, tá, eu recuperei minha munição, porque eles são aqui embaixo, na verdade, viu, aí que eles fazem, eles põem sua cabeça pra cima ali, aí eles quebram aqui, e a gente vai descer lá, não, não, tá vendo? ai, tá, me charada da braba, hehehe, ó, vou pegar esse aqui primeiro, foi, vou aí, vou ser tido aqui, tem que ficar, tem que ficar, as, as, é, cinza, vou ficar cinza, não dá pra matar, tá, tá quase morrendo ali, ele tá morto, não, não tá morto não, ele tá morto, esse aqui tá, foi, foi, morreu as galinhas, foi, esse aqui, esse aqui já é mais tranquilo, do que aquele que a gente fez, do emissário, pra fazer, sim, sim, por isso que a gente tem uma auto-status, né, viral, viral, oxe, olá lá, deixaram a gente aqui, quem falta vir aqui, ó, eu, então vem aí, é Bruno, você tá catando cavaco lá, Bruno, tá catando cavaco lá, falta quem lá, o Prime, né, o Prime, oi, 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 eu tenho 200 horas de jogo, mas nessa aqui, nessa que eu tô jogando, é que eu tinha perdido minha conta, daí eu comecei o jogo 2x0, tem uma 100, sei lá o que, eu tô imponente, só. Um aqui, você vai chegar, cadê, cadê o Bruno, tá aqui já? Eu cheguei lá. Ó, dessa vez foi a Ligê, né, ó, e veio a, de novo, não acredito, o diagrama. De novo, não aconteceu de novo, mas já. E eram os mesmos mods, pra mim. Não, mas deu o mesmo drop, pela mão, é isso, gente, eu vou... Eu vou... Eu vou drop. Meu Deus do céu, tem que fazer aquilo lá toda hora. Bom, vou deixar o vídeo por aqui, você viu que é o sofrimento aqui, vai tentando, 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 até conseguir, beleza? Então, quem assistiu até aqui, deixa o likezinho, o joinha. Bruno, obrigado por não participar do vídeo, o Enzo e o Prime. Muito obrigado, até ver essa piscineco aí. Falou, pessoal, deem o like aí, falou.